E aí meus feijenzinhos, bem-vindos a mais um episódio de Lening the Lion. Deixa eu só ajustar aqui o volume do meu microfone, porque talvez ele esteja meio ruim. Tá, acho que assim tá melhor. Ou agora tá muito baixo, não sei. É que antes o vídeo anterior tava alto demais, então espero que seja melhor. Tá, enfim, eu não lembro o que que é pra fazer, eu sei que eu salvei aqui, então vou futecar aqui nas coisas. Eu não me lembro como é que você joga, porque faz um tempinho que eu não jogo isso aqui, mano. Um saco de dormir. Você se sentia muito confortável dentro. É como se ele tinha massa pra dormir. Entretanto, mesmo com sono, a ideia de dormir te causa calafrios. Então enfim, pra mim tava muito alto aqui o... Meu Deus, como é que eu me achei as configurações. Como é que abre a mochila que eu me esqueci, gente, pelo amor de Deus. Ah, então... Tá, não é o... Tá, enfim, a gente se vira com o que tem aqui, né? Tá, uma lâmpada de acampamento. Há vestidos de material inflamável. Lampião? Ou um... Eu ia chamar disso aqui de barril, mano. É um baú. O baú está trancado. Você pode ver que é pesado e até parece que está cheio de itens. Tá, e tem um escotonete louco aqui. Opa! Campos de náusea. Pelo visto, tem ovelhas aqui. Tá, ah... Ah, eu mutei a música porque... Porque... Senão eu não ia conseguir falar. Esse... Fone horrível aqui. Tá, enfim, vamos ler a plaquinha. Campos de náuseas. Lutando para esse game-friendly desde 2003. Harriet, líder da revolução. Tá, provavelmente eu vou ter que falar com o... Harriet. Harriet. Bom dia, meu consagrado. Posso interromper aqui? É esse que é o Harriet? Ovelha fofa. Você finalmente está acordado. Um dos soldados que comentou sobre você. E eu fui... E eu me... E eu me... Para dar uma olhada. E eu me... A dar uma... Ah, me pediu para dar uma olhada. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Tá. Toda rebelde no castelo aumentam as nossas chances de ver... Vencermos a batalha... Ver... Sermos... Ah, tá. Eu acho que está de propósito. É escutar. Eu espero que você seja bem. Já vem, ovelha. Embora você seja muito diferente. Sabe que eu sou branco? Vocês têm pretofobia? Eu sou Harriet. Lida da revolução das ovelhas. Filha da rainha Sapphire. Como você deve saber? Mas me fale. Qual é o seu nome? Ah, eu sou o Lenin. Lenin? Eu nunca tinha ouvido falar de você. Mas claro, há muitas ovelhas no castelo. Isso é impossível saber o nome de todas. Como você escapou, Lenin? A rainha Sapphire estava com a guarda baixa? Estamos tentando encontrar meio de destruir a barreira do castelo. Mas estamos com poucos recursos. Castelo? Desculpa, eu sou novo aqui, eu acho. Revolução das ovelhas? O que está acontecendo aqui? Eu ainda estou um pouco sonalenta. Tá. Eu vou botar o segundo. Como é possível que você não está ciente do que é a revolução das ovelhas? Isso é estranho. O castelo é onde todas nós, ovelhas, costumávamos viver. Tentando, não somos capazes de viver lá. Não mais. Mas estamos soltando para voltar ao castelo. Agora eu, Eret, e a dona da revolução das ovelhas, juntamente com as ovelhas que foram expulsas do castelo, comecei essa rebelião. Não vamos deixar a rainha vencer. Para saber que você está meio confuso. Deixe-me resumir a situação rapidamente. Este é o meu lado, o meu estrategista, Rodolfo. Oi, Rodolfo. Que bem é esse nome, mano? É o Rodolfo. Ele também pode informar a você. Vale ter uma pausa mais grossa. Olá, inglês. Prazer em conhecê-lo. Não, não vou fazer isso. Prazer em conhecê-lo. Espero que você entenda o que estamos fazendo e talvez você possa se juntar a nós. Parece que você está meio perdido, como Eret falou. Mas não há tempo para isso. O tempo corre contra nós. Tarsa, eu queria voltar para o meu mundo. Mais cedo, quando eu, Eret, filha da rainha Sapphire, agora mudou para a Safia, ainda morava no castelo, uma era grande de prosperidade dominou a nossa... Uma era de grande prosperidade dominou o nosso povo. Mas como nós crescemos em número, também ficou difícil de alimentar todo mundo. Começamos a perceber que isso poderia ser até o nosso fim. O que aconteceu depois foi o pior. E fica pior. Eu não reconheci mais minha mãe. Aliado ao sacerdote dos sonhos, ela mudou seu temperamento de um dia para o outro. Nós tínhamos planos para combater a fome das nossas pessoas, mas ela veio com esse discurso limitado, imediatista. Eu nunca tinha visto ela assim antes. Ela se ficou no quarto dela. E isolada. Sempre dizendo, eu não quero sair, estou ocupada. Nossa, parece eu gravando vídeo com a minha mãe, mano. O sacerdote disse que podia ajudá-la, mas ninguém imagina aí como ele a usaria para fazer isso acontecer. Deixe-me continuar a partir deste ponto, Harriet, minha comandante. Foi neste momento que eu, Rodolfo, fui usado pela rainha. Como atendia todos os pedidos de forma inquestionável, na época não percebi o erro que cometeria. Eu ajudei a rainha, o sacerdote dos sonhos, a criar uma máquina, o sistema de morfeu, que faria todos dormirem. A promessa era que com o sistema de morfeu haveria um dispositivo que faria que todos tivessem suas necessidades atendidas, inclusive a fome. Era perfeito, mas o preço? Muito alto. O sistema entraria em contato com uma membrana cerebral, a dura mater. Só assim o processo funcionaria. O que acontece é... Se o sistema desconectar, todos que usaram ele morrerão. Em outras palavras, a única maneira de apreciar seus benefícios é entregar-se eternamente ao sistema. Harriet negou o uso dele, mas a rainha decretou como lei máxima o seu uso. Percebendo o erro que foi a criação de uma máquina, eu, Harriet e muitos outros fugimos do castelo. Preferimos morrer de fome do que sobreviver vegetando em um sistema insano. Claro, o sistema criou um mundo sonhos para seus usuários, e todo mundo lá dentro vive uma vida perfeita. Perfeita? Exceto o que é uma mentira. Viver um mundo não é como viver a sua... Viver um sonho, não é como viver a sua verdadeira vida. Não vamos desistir de achar outra forma de combater a nossa fome, e vamos encontrar mundos a vários que já dormiram. Vamos consertar isso. Mas nós precisamos de ajuda. Agora você sabe de tudo o que está acontecendo aqui, Lenny. Quer seditar a nossa? Talvez a rainha ouça alguém que vem de fora. Onde você vem? Isso te divide além de sonhos, certo? Tem comida, certo? Então, por favor, nos ajude. Então, Lenny, o que você diz? Enquanto conversamos, o exército da rainha fica mais poderoso. Nós precisamos destruir a barreira do castelo, e entrar no castelo. Encontrar o meio de reverter o sistema do Morpheus, sem que todos percam suas vidas. Mas antes disso, nós precisamos criar um armamento funcional quanto a barreira. Infelizmente, nossos recursos estão acabando. Você pode nos ajudar? Parece perigoso. Estou com medo. Se você está precisando de ajuda, talvez eu possa fazer alguma coisa. Eu não entendi. Olha, eu vou de segundo. Ah, bom ouvir isso, Lenny. Nós mal que conhecemos a você, lutar conosco. Eu não tenho como te agradecer. Desculpa se eu falei por muito tempo. Como você deve saber, a conversa é uma estimativa de interação social, e eu quero me lembrar disso o tempo todo. Até porque, se os planos da minha mãe tiver sucesso, nunca mais nos falaremos. Mas não vamos focar na negatividade. Quebrar a barreira não será fácil, basta darmos fazer isso juntas. Vamos entrar na minha tenda por um segundo. Eu vou mostrar a você como podemos desistir a barreira e o que precisamos fazer. Beleza. Sumiu. Cadê o Harriet? Eu acho que é esse aqui. Deixa eu só ver como ele está aqui. Está perfeito. Olha para a modelo em cima da mesa, Lenny. É uma representação do castelo e de suas barreiras. Esse prato redondo com alguma coisa ali em cima. Ele é protegido pelos guardas e pela própria rainha, é claro. Provavelmente ela não hesitará em lutar. Eu conheço a minha mãe. Entretanto, ela não está tão diferente agora. Costumava falar com ela. Agora ela não consegue me ouvir. Graças a esse plano insano. De qualquer forma, a questão é, essa barreira só pode ser destruída por uma bala de canhão específica. Nós já temos os canhões. Mas as balas de canhão são feitas pelo recurso prove. Há muitos proves, Lenny. Provas de fogo geram explosões. Provas de água podem criar falsas chuvas. Provas de luz podem parar o tempo. E assim por diante. Olha, imagino que tu queria uma... Ah, beleza. Não, é nem prova de fogo, então. Tá, o Prove Gil, que o Tosso está me falando isso agora, não falo antes, né? Apenas o Gil, o produto químico de bala de canhão, será capaz de destruí-lo na bala de canhão. Talvez esses termos não façam sentido para você, mas eles fazem sentido para nós, para nosso reino. Enviemos nossos guardas para coletar os ingredientes necessários para a questão da nossa bala de canhão. Há sempre um obstáculo para a capacidade deles. Não sabemos o que está acontecendo. Achamos que talvez os guardas reais estejam intervindo com todas as ovelhas, mas você não é realmente uma ovelha, é, Lenin? Parabéns, você é o primeiro que notou isso. Eu acho que talvez você não seja mais de nós, ou você também não é um deles, certo? Olha, eu sou nossa uma ovelha, eu não sou de ninguém. Rodolfo, meu amigo, você pode dizer a Lenin que precisamos e onde as coisas deveriam estar? Claro, minha comandante. Lenin, preste atenção. Para criar munição contra a barreira, precisamos dos seguintes itens. Duas unidades de pílulas nuvem e uma unidade de nuvem relógio. Esses itens são dados por nossa natureza, mas geralmente eles não são fáceis de achar. O outro relógio está em uma área de penhasco no oeste daqui. Lá vive uma vidente. Ela é bem diferente de todas as outras ovelhas. Além disso, ela está dormindo há muito tempo, então não conseguimos o item com ela, mas estamos tentando descobrir como acordá-la. As pílulas nuvem, no entanto, são divididas. Uma no oeste, onde enviamos um guarda renegado do castelo e sua parceira para orbitê-la. Amos ainda não voltaram. Outras estão a leste daqui. Há uma espécie de labirinto lá. As velhas mais velas usavam labirinto como teste para a nossa vida adulta. Infelizmente, nenhuma delas sobreviveu ou perdi-fome. E aquelas que não se renderam ao sistema de morfeos faleceram. Eximina, você tem que passar pelo labirinto, Lenin. Nosso ritual criou uma áurea de medo. Nos mais jovens, nenhuma deles ousa entrar no labirinto sem um ancião. Eu sei que parece muito o que fazer, mas acredito que essa parte do nosso medo e derrota constante foi moldada nos últimos tempos por causa dos sintomas que temos. Para alguns, não parece muito, mas a batalha é sempre difícil para quem luta com eles. Pedimos sua ajuda, mas entendemos suas limitações. Você acha que pode fazer isso por nós? Olha, isso foi muita informação assim despencada assim em mim, assim. Você caiu de parquedas no mundo das ovelhas e agora não sabe o que fazer. Tá. Sinto me impressionado por vocês dois, isso é muita informação. Exatamente. Não quero decepcioná-los, mas não sei se posso fazê-lo. Eu ajudo, vou tentar, pelo menos. Claro, não há problema nisso, parece fácil. obviamente não vou pegar esse aqui. Tá, eu vou pegar um ou dois. Vou pegar o dois. Bem, sabemos que isso é muito. Desconfiemos tantas as ovelhas que ouvem a nossa chamada e tentam ajudar. Você não é diferente. Precisamos disso juntos. Por que podemos descer essa batalha? Olha o Ariel jogando Delta Run. Bem, se você esquecer algo ou se precisar de qualquer ajuda, não hesite falar conosco. outros já estão fazendo a mesma tarefa que você fará, exceto pelo labirinto. Tá, mas tu só vai me deixar tipo, perambular assim, sem nada, meu querido? Tá bom, então. Não tinha um livro ali pra ler? Eu juro que tinha um livro ali pra ler, calma aí. Licença. Tá, eu costumava me dar bem com minha mãe, ou pelo menos achava que sim. Afinal, que tipo de relação era essa? Eu sempre soube que não era um sonho, mas o que eu pensei que se tornaria nesse pesadelo? Harriet. Calma aí, meu Deus, hein? Tá. Então, pra onde é que é Noroeste? Alguém sabe me dizer pra onde é que é Noroeste? Mano, eu queria saber abrir minha mochila, mas beleza. Eu tô sem minha mochila agora que eu notei, putz. Será que é pra cá? Só tem esse caminho, né? Olha, tem uma tenda aqui, mano. Loja de utilidades, nós não vendemos coisas, é pra todas as pessoas, não há meu na revolução. Tá, mas tipo, quer dizer que dá pra pegar de gás? Bom dia, família. Ei, olá, novato. Sentindo-se perdido por aqui? Precisa de algo? Medicamentos? Uma lança? Uma mochila. Aqui tem uma mochila. O que? A mochila sua? Não a minha na revolução, novato? Sinto muito, mas encontremos no deserto de pétalas de nuvem. Não a minha na nem nada? Eu não posso apenas dar a você. Hum, tá. Não sei se você sabe, as pessoas que precisam de algo aqui devem fazer algo para a causa, ok? A revolução não correrá por si mesma, se não lutarmos, vamos vir pra sempre. Então, vamos fazer um acordo, novato. Então, demônio é porra. Quer fazer acordo comigo? Só faça acordo com o nosso. Fora da barraca, um pouco acima, há um freno que precisa ser preparado para se tornar alimento para os subjetivos. Ainda temos um pouco de comida, mas vamos alimentar nós mesmos enquanto tentamos encontrar uma maneira de vencer essa batalha. O que acontece é que o chefe está tendo um momento difícil ao cozinhar para todos. Se você lhe der uma mão na cozinha, eu lhe dou a mochila que achei. Apenas ande para a barraca que está ao lado do freno e você entrará na cozinha. O que você acha? Se empregui, você para para a comida, ouviu? Agora comece a trabalhar se você quer a mochila, novato. É a única maneira. Ah, fazer o que, né? É a segunda vez que eu faço algo pela minha mochila. É aqui, né? Aqui tem food. E aí, meu consagrado? Alexandre? Alexandre, meu nome é professor de educação física. Bem-vindo, bem-vindo. Um recém-chegado em minha cozinha. Eu sou Alexandre, uma cozinheira da revolução. Vem ver a revolução. Você é francês? Bem, agora eu sou parte da revolução. Eu costumava ser a cozinha real há algum tempo atrás, mas o sistema de morphe me tornou obsoleto. Mas quem é você? Lenin? Prazer em conhecê-lo, Messia Lenin. Então, como eu posso ajudá-lo? Oh, meu... Eu não posso acreditar nisso. Você quer me ajudar? Não. Eu entendo. Sua mochila, hã? É um bom negócio, Messia Lenin. Pelo amor de Deus, mano. O teu som de fala é horrível, mano. Na moral. Eu sei que você precisa dessa mochila assim que possível, mas eu posso recusar tal ajuda nessa situação. É claro que você vai cozinhar comigo. Isso definitivamente vai não se acordar pra ir à batalha. Então me dá café. Tá. Nossa Lenin? Não, tema. Eu sou um dos melhores cozinheiros do mundo, eu acho. Bem, não conheço muitos cozinheiros, mas você sabe o que eu quero dizer. Com a minha orientação, você vai cozinhar o feno de todos de maneira mais apetitosa e prática, tenho certeza. quando estiver pronto, basta ir para o caderno vazio pelo topo. Faremos uma deliciosa refeição juntos. Olha, estou muito animado. Ui, ui. Aqui, pelo topo? Você está pronto, Merci, Lenin? Podemos começar o nosso deliciosa cozinhar. O que mais eu poderia fazer, né? Estou pronto? Deixa eu só dar uma tecida aqui. Vamos fazer isso. Vamos usar chique, então. Vamos usar o trabalho? Ui, ui. Mais um minigame. Tá. Primeiramente, Merci, Lenin, nós vamos usar alguns digitais e feno hoje. Vestos ingredientes são os ingredientes. Conforme eu falo com você, mostrei que eles são respectivamente a jogada da memória. Cenôria, feno, rabanete e tomate. Eu vou usar o que agora eu vou fazer para ser muito o que eu vou fazer. Os cardinales representam os mesmos ingredientes, mas ocultos. Quando você precisa de ingrediente, você tem que clicar no card que representa aquele ingrediente oculto, certo? Fácil, certo? Eu acho que tem a opção do card de tomate. Clica no card abaixo de tomate agora. Tá, o card abaixo do tomate é esse aqui. É assim que eu clico? Ui, você vai começar a ler. Eu acho que você entendeu. Quando rodar o que eu vou fazer o que eu preciso, o que eu preciso, e você deve clicar no card correspondente. Vamos começar a ler. Acima, você tem a ter uma chance de se perder. Se você as perder, eu tenho a que recomeçar. As colheres de formato dos cards representam os números de distintivas restantes. Vamos começar. Alice. O que significa Alice? se alguém sabe aí, comente aí, por favor. Senoé. Tá, é... Rabanete? Eu caguei. Tá, mas isso é fácil. Feno. Tomate? A cenoura é o rabanete, o tomate é a cenoura. O tomate é a cenoura. O tomate é a cenoura. Tá, a cenoura é o rabanete. O tomate é a cenoura. Olha lá, ó. Olha, é uma cenoura. A cenoura é o rabanete. Tá, o tomate é a cenoura é o rabanete. Beleza. O feno, então, é o tomate. Ah, não, 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 não faz isso comigo. Tá, calma, se a cenoura é o rabanete, ela foi... Mano, fodeu. Tá, enfim, se o tomate é o feno, então, agora, tem chance de ser cenoura. Tá. Tá, se o rabanete é o tomate, eu acho que agora é o feno. Não. Tá, o rabanete vai ser o tomate. E a cenoura é o rabanete. E o feno é o feno. Conseguiu. Vamos terminar isso e depois almoçar. Tá, não foi, não foi difícil. E devo dizer, Felicitatão. Você certamente fez a diferença. Fale com o vendedor na loja e diga que me ajudou. Ele lhe dará sua mochila, sem dúvida. Se quiser almoçar, Flamie, sinta-se em casa. É um prato seu, afinal de contas. Espero vê-lo nos ajudando em batalha, Marceline, ao revoar. Mano, eu curti tu, velho, tu é francês, tu usa falas francesas, curtir. Bon appétit. Tá, enfim, é pra falar com o Sikain aqui. Então, galera, eu tinha feito uma pausa aqui pra jantada e eu voltei, então vamos que vamos. Ei, novato, então, você cozinhou com o chefe? Vamos saber disso. Ok, aqui, você pode pegar a mochila agora. Você está realmente interessado nessa coisa? Eu não correria o risco de cozinhar por um item daqui, novato. Eu destruiria a mão no sustentasse. De qualquer forma, sou novo na cozinha. Agora eu acho que posso te chamar de veterano? Dança decidida. Você é um veterano. Isso é tudo. Quer dizer, não há nada de especial nisso, eu só quero mudar o seu apelido. Ó, esqueça, vai para nós pegar a mochila. Veterano. Finalmente. Sua mochila retornou ao proprietário. Finalmente. O parque. Tá, então, agora tem que abrir a mochila? Aí, agora tem que abrir a mochila. Tem que mostrar as configurações? Não, não tem. Tá bom, então. Tá, então, se a cozinha era pra cá, o que que é aqui? É uma tenda para os rebeldes que escaparam do castelo. Está fechada. Ok. Quem és tu? Ó, olá. Que surpresa agradável. Nesses tempos de crise, não vejo muitos andarilhos, sabe? Às vezes, são rostos que eu me lembro que ainda temos tempo. Ah, de novo? Tá meio cortado ali. Bem, não sei se vocês estão realmente dispostos a conversar. Ou vocês sabem que estamos passando, certo? Estão fazendo uma pesquisa geral de informações sobre a membranadura mater. Aparentemente, é um campo nebuloso para nós, ovelhas. Também, estou percebendo que o que temos feito como fato sobre o sistema de Morpheus seja, talvez, em parte, uma mentira. De qualquer forma, eu ainda estou pesquisando e não posso dizer nada com certeza. Mas se meus cálculos estiverem corretos, talvez possamos salvar... Enfim, sem especulações. Tá querida, eu só queria um rumo. Castela de Safia. Tá, mas é que, eu não quero castela. eu quero... eu quero lugar para fazer as missãozinhas lá. Elefante? Deserto das Pétalas de Nuvem à frente. Seja avisado, o Deserto das Pétalas de Nuvem é um labirinto criado pelo antigo orador para guiar ovelhas na idade adulta. Tá, mas tem um elefante aqui. Uma estatua de elefante parece que pode ser uma vida, contudo, pois não tem forças para fazê-lo. É, tá bom então, mas tem uma flor esquisita aqui, ó. Uma pequena flor, pois se sente um chiado passando pela sua cabeça. Tá bom, tá bom, bem curioso. Hum, começamos, hein. Deixa eu ler, porra. Você está procurando despertar, cabeça erida, caso contrário, você retornará onde veio. Aqui, o labirinto é vasto, mas de maneira correta, única, não se volta ao começo. Palavra do Zorador. Mano, isso não ajudou a nada, mas já é de cabeça erida, então vamos para cima, né? Não fique para baixo, não deixe que suba a cabeça, mas quando você estiver em equilíbrio, sua mente se endireita. Ah, isso aqui é fácil, vamos para a direita. Nesta vida, eu tenho visto muitas coisas, quadrados, retângulos, contas inacabadas. Estou racional, eu sei. Mas sinto que minha mente prossegue com uma visão cestra. O que é cestra? Não sei o que é cestra. Mano, o que é cestra, velho? Acabei que eu vou pesquisar aqui, já volto. Tá, galera, eu vi aqui que cestra... Hum, cestra? Eu também estou por aqui, tipo, perdida, na verdade. Tá, enfim, cestra tem um significado esquerda, então eu vou para a esquerda. Beleza. Esses tantas dificuldades, você pode ver uma delas no caminho. É um milagre que de suas escolhas te levam para perto do destino. Esses tantas dificuldades, você pode ver uma delas no caminho. É um milagre que de suas escolhas te levam para perto do destino. Ahn... Tá, aqui tem uma graminha, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Eu vou pela graminha, então. Agora você vê o vento, você está soprando como um sentimento, visual, você tem uma presença, que cresce com o passo e o momento. Ahn... Tá, as folhas estão indo para cá, no cantinho. Acho que é para cá, então. Estou na hora do novo. Escolha o que você nunca escolheu antes, então você vai a todas as coisas. Te aguardam coisas brilhantes. O que eu nunca escolhi antes, acho que foi para baixo. GG Família. Esta pílula nuvem é um prêmio por sua resistência. Sabe que com isso, você está um passo mais perto de viver uma vida no mundo dos espertos. Palavras do orador das ovelhas. Vou pegar esse negocinho aqui. É pílula nuvem. Você precisa criar a munição para o vigilo. Agora como é que eu saio? É só para olhar um lugar aleatório? Aê. Tá, eu acho que eu vou entregar para os cairnha lá já. Eu não lembro onde é que era. Não. Aqui embaixo. E aí, família. Lenny, estamos juntos nessa batalha. Seremos vitoriosos. Se precisar de ajuda, por favor, conversa com o Rodolfo. Tá ok, Harriet. O Rodolfo. Lenny, eu espero que sua ajuda faça a diferença. Não há nada aqui que eu ia perguntar. É, tipo, eu peguei um negócio. Isso aqui eu não sei. Onde é que devem estar as pílulas nuvem? As pílulas nuvem estão divididas. Uma no oeste. Acabou que tem uma no oeste. Onde é que é o oeste? Família. E outra no leste. Tá, a do labriento eu já peguei. Então, falta a do leste. Tá, falta a da esquerda. Como é que eu vou pra esquerda, família? Dá pra ir pra... Ah, dá pra ir pra baixo? Dá, não. Então, eu vou subir. Vou ficar colado aqui na esquerda. Tem lugar pra ir pra cá? Ah, tá. O moço é com cara de cientista. Tá de boa? Opa. Ó, quem é você? Você está secundando essa filha também? Estou realmente assustada. Eu fui na loja buscar água e remédios pra minha mãe. Ela está muito doente. Pelo menos ainda temos água. Eu sei que haja uma taquinha da rainha aqui nesses campos e não seremos capazes de lutar. Eu só quero dormir e acordar depois de tudo se acabar. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que ajudar minha mãe. Eu tenho que ser corajosa. Irineu. Tô nem ali. Tá. Pico do vidente. Pico da pata final. Eu não lembro. Eu sei que eu tenho que ir pra leste. Tá, calma. Aqui é pra cima. Tá, mas eu vou pra cá. Pra cá tá inclinado e eu quero ir pra esquerda. Então vamos pra esquerda. Meu Deus, deve estar um pouco alto, né? Tem um bagulho ali atrás, hein? Aquela árvore ali. Eu não vou falar contigo. Tchau. Tá me dando umas lembranças da ponte do Shrek, sabe? Daqui a pouco eu caio. Qual é a tua, man? Man? Hum, o que é você? O que exatamente você quer? A pílula nuvem? Sim. Eu sei que Harith quer isso assim que possível. Mas o que queremos? Nós não temos voz nessa evolução? Eu não sei se você falou com a minha companheira assim que chegou. Ela sabe do que estou falando. Sou triste que percebemos várias encerramentas nessa batalha. Eu estava acostumado a ler histórias mágicas sobre os outros mundos e sobre aventuras de mil heróis. As telas retangulares nos chamam de suas vidas felizes e eles estavam dispostos a te ajudar. Quando eu leio minha própria história, não tenho a sua alegria. Eu quero me levar dessa minha história. Para fazer isso, eu preciso ir para a mansão e começar uma vida nova. Eles falam que ela tem muita comida e bem-estar. Se é verdade, eu não sei. Eu sinto vontade de pular e escorrer. Não tema pela minha vida. A queda não é fatal de qualquer forma. Mas se você veio aqui para eu ouvir meu choro, o que você acha de tudo isso que eu disse? Posso perguntar o que você acha de procurar a mansão da abundância? Talvez você possa vir comigo, me acompanhar, não faria isso. Esse aqui sou só Krell, um banal que me quer para perto. Mas eu sou cansada desse mundo de sonhos. Preciso recarregar meus medos e o dolar. O tipo de abundância você quer dizer? Uma diga bobagem, se pular para procurar algo não é racional? Uma mansão mais valiosa do que sua amada? Talvez você precise reformular sua história, recomeçar uma vida. Uma mansão mais valiosa do que sua amada? Uau! Que visão sequista! Não estou compaixando quem eu amo com o que eu preciso. São coisas diferentes. Partiu não significa abandono, mas tempo. É, eu não se for sabe disso. Eu não se for nada certo, mas... Não consigo amar alguém senão me amar primeiro. Eu estava esperando empatia, mas recebia indignação. Ninguém entende a dor de alguém que sofre como eu. Agora, se você quiser apenas ver quem precisa, está aqui. Fale para minha companheira que estou partindo. Peça desculpas para mim também. Eu sei que eu sou fraco, mas eu preciso de outro tipo de ajuda. Beleza, vamos revoar. Será que vai cair? Não, não caiu. Outra talvez, sabe. Não, não. Tá aí, o cara está vazando, tá? Então ele vai ficar? Você o convenceu? Não escolher, eu só sei que eu estou aqui para dizer que ele vai vazar. Ó, entendo. Ele ainda está pensando, mas pelo menos ele ainda não pulou. Eu tenho fé nela. De fato, eu tenho fé nela. Eu acho que todo mundo que quer pular vai encontrar uma maneira de se livrar da dor sem precisar fazê-la. Ele clama por ajuda e eu vou ajudá-la. Vai lá então. Eu não estou nem... quer saber que está atrás daquela árvore ali. Tá, bom. Eu tenho acho que as duas coisas aqui das pílulas. E para entregar aqui, eu acho. Não é aqui, meu Deus do céu, é mais aqui embaixo. E aí, posso entregar essa parada aqui agora? Lenin, eu espero que você não faça a diferença. Tá. Mano, eu já tenho. Eu já tenho. Você gosta. Ah, ai, ai. Tá, enfim. Eu vou pegar as outras coisas então, câmera. Tá, eu quero saber o relógio. O bem relógio. Arte Penhasca, noroeste. Lá uma arma vidente. Ela é bastante diferente de todas as ovelhas. Tá, olha. Eu vou para o único lugar que eu não fui ainda, então. Tá, era para cá. Aí tinha um caminho para cima. Será que é aqui? O que é aqui? Pico do evidente. Para conhecer os destinos da estação, ofereça evidente o que você puder. E se alguém vier sem nada aqui, o que é que a pessoa vai oferecer, mano? É tu que é evidente que está dormindo? Ah, tá, eu sou lá. Olá, você veio tentar obter a nuvem relógio também? Olha, eu não sei mais o que fazer. Eu só queria tocar o meu bando de outro lugar. Eu odeio ser um rebelde. Mas se eu dormir para sempre, eu nunca mais vou tocar o meu bando de novo. Infelizmente, a vida não é apenas feita de coisas boas como a música, certo? Essas coisas boas importantes como guerra e comida precisam ser resolvidas. De qualquer forma, não fiz todas as coisas que podiam ser feitas aqui e nada mostrou qualquer evidente. Mas seguindo o passado, os idosos chegam aqui e ofereceram a essa evidente algo em troca de suas bênçãos. Por suas bênçãos. Às vezes, algo de valor igual. Eu nunca vi essa evidente. Eu não tenho ideia de que eu posso dar para uma criatura divina para fazê-la aparecer. Afinal de contas, o escampar é uma nuvem relógio. Eu tentei dar ela algumas folhas. Eu implorei por ajuda. Eu conversei com o Celso como se falasse com Deus. Nada funcionou. Ah, tá, então. Tem uma fogueira. Tá, eu vou botar aqui. Vamos ver se dá. Ai, que fofo. Qual é? Hum. Essa é uma pílula nuvem? Isso tem um grande valor simbólico neste lugar. É tão bom saber que alguém ainda se importa comigo. Ai, desculpa, gente. Tá coçando na minha garganta. Oh, mas por que o presente? Bem, não importa. Amiguinho, se você me oferecer uma pílula nuvem, você certamente quer algo, não é? Então, o que é? Oh, você precisa de uma nuvem relógio? Não há problema nisso. Amiguinho, eu vou te dar uma dessas nuvens. Sem dúvida. Como eu poderia negar algo aqui em que o campus importa que importa tanto? No entanto, eu tenho um grande medo em sua mente. Oh, amiguinho, eu sei de muitas coisas. Enfim, eu dormi demais. As coisas mudaram. Esses campos não são mais os mesmos. As vezes eles estão sofrendo. As coisas me veem à mente aos poucos, amiguinho. Seu nome, por exemplo, você é Lenin. Oh, pequeno Lenin. Quantos perigos ele espera por você. Mas não tenha medo. Vou mostrar seus caminhos sempre que precisar. Se você duvida de sua bondade ou de seus modos, faz o caminho. Não posso te contar os seus próximos passos, mas posso dizer se eles são retos ou tortos até agora. Sem mais delongas, pequeno Lenin. Aqui está seu nome e relógio. Espero que ajude você em todas as ovelhas. Mais uma coisa, pequeno Lenin. Por que você precisa de uma pílula nuvem que você me ofereceu? Não se sinta envergonhado. Pega de volta. Você é mais útil com você. Ah, obrigado. Obrigado. Facilita muito. Tá, ele me deu essa parada aqui. Mano, que bom que o outro cara não tá gostando. E essa parada aqui. Beleza, agora vamos voltar. Tudo não... Beleza. Mano, que saco. Eu fico indo na lojinha. Pronto, agora é só dar aqui, né? Ah, tá. Então, Lenin, você tem itens para providio? Caramba, isso é incrível. Nós podemos produzir munição para os canhões. A barreira. Vamos destruí-la. Mano, é uma vibe de Undertale aqui agora? Se invadirmos o castelo, encontremos o jeito de desativar o sistema de Morpheu e acordar todas as ovelhas que adormeceram. Não temos tempo a perder. Vamos começar com a produção da munição. Logo, esse castelo terminará. Nosso povo será livre e feliz de novo. Nossa, parece que esfaquearam alguém, mano. Meu Deus. Ouçam bem, todos vocês. Essa barreira se é destruída agora. Depois disso, com certeza, os 4 reais nos atacarão. Mas vai de Undertale de novo. precisamos preparar a posição defensiva, como tínhamos falangeado antes. Lenny, me ouça com atenção. Quando entramos no castelo, você precisa que você procure por 2 cristais para abrir o quarto da safira. Você precisa quebrá-los. O sistema de Morpheu está dentro do quarto dela. Enquanto lutamos, você estará incumbido de fazer isso. Provavelmente alguns guardas continuarem montando o olho desses objetos, mas você precisa tentar. minha mãe não te conhece provavelmente vai pensar que você não é uma ameaça. Vamos usar isso ao nosso favor. Você usar a minha arma, a semicolon, 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 não sei, para acabar os que saem dentro do castelo. Quando entramos no castelo, fica atento aos guardas pesadas. Eles são muito grandes e se te vir, eles vão expulsar da sala onde estiver. Quer dizer, eu não acho que eles vão te machucar, já que você não é o de nós. Bem, a resta de você não se machucar vai ser maior, se você correr rápido o bastante. Não tema, você vai lidar com isso bem. Mas agora, vamos ver o que interessa. Atenção, sejam prontos, guardas. Assim que a barreira cair, nós vamos para a ponte que lava o castelo. Quero todos vocês prontos, não sei exatamente qual é o plano da minha mãe. Nós vamos espalhar, vamos espalhar agora. Rodolfo, repita os nossos objetivos de hoje. Como desejar, e o comandante, ouçam bem, guardas, vamos espalhar dois provos atingir os balas de carinhão na barreira. Depois disso, vocês vão ser destruídas. Em seguida, avançarmos para o castelo. Guardas voluntários devem ficar aqui, nos limites dos campos de Náusea, para impedir que os cidadores cheguem perto do castelo antes da batalha acabar. Além disso, vocês devem impedir os soldados da rainha que planejam invadir os campos de Náusea. Eles vão tentar sequestrar nosso povo. Você, Lenin, você ser a responsável por procurar pelos cristais dentro do castelo. Depois disso, as portas do quarto do sistema de Morpheu se abrirão. Usando o semicolon, você poderia quebrar os cristais. Jesus. Isso é tudo. Vamos começar o ataque. Alá, moleque. Tem a maçãzinha dos negócios? Sim, conseguimos. Para o castelo. Dei todos os gritar Atacar. Então. Já basta, mãe? Vamos cercar o castelo e acabar com o sistema de Morpheu. Você gostando ou não? Tua mãe deve estar cagando, tá ligado? Ela está ali. Você não vai dizer nada, mãe? Por que você agita tão sorrateamente com este que sempre eles te apoiaram? Por que você mudou tanto? Guarda-se. Prepare-se para atacar. O quê? Você vai atacar sua própria filha? Somente pode se sentir melhor consigo mesma? Eu vou destruir seu portão agora. Meu Deus, a maluca é braba. Nós vamos entrar no castelo agora e você não pode nos deter. Lenny, por favor, continue. Ah tá, dá para pisotear aqui os corpos aqui. Ah tá. Lenny, os guardas foram um ataque coletivo agora. Há uma batalha em quase todos os cômodos do castelo. Oh meu, este castelo, ele mudou muito. As paredes estão conectadas com algum tipo de energia. Essas chamas azuis são ritualísticas, Lenny. Algo estranho está acontecendo aqui. Não há tempo a perder. Pegue minha espada e vá por os cristais. Eles precisam ser destruídos. Eles provavelmente estão nas bordas do castelo. Do lado direito do lado esquerdo. Quando estiver em frente a eles, use o semicolor e os destrua. Ajuda aí os guardas da melhor maneira possível. Não se preocupe comigo. Os outros guardas estão vindo pouco a pouco. Assim como Rodolfo e em seguida os cidadãos. Depois que tomamos o castelo de volta. E lembre-se, Lenny, evite contato com qualquer guarda real. Semicolor 1 é uma arma perigosa. Mas sem treinamento você não conseguiria entrar em combate. Além disso, sempre que você estiver perto de qualquer guarda não poder usar sua mochila. Caso contrário, eles o verão. Entendeu? Precisa que eu repita? Hum, acho que não. Contamos com você para abrir a porta principal. E essa que está aqui, no final do corredor. Tá, eu recebi a semicolor. Boa sorte, Lenny. Eu vou salvar aqui o joguito. Eu queria saber... Esses caras são meus, eu acho. Enfim, galera, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e estejam gostando da série de Lenny, porque eu estou, achei bem assim, bem assim, viajado. Então, se gostaram, deixem seu like e logo, logo vai vir outro episódio de Lenny. Nem que seja meio de uma olhadinha. Então, até a próxima. Fui!